Bom dia pessoal, estou gravando esse videozinho aqui para ajudar vocês a entrar na Play Store, entrar na Play Store do seu TV Box para poder estar baixando o aplicativo P2 TVS, o nosso aplicativo da TV, para poder fazer aquela atualização e corrigir a versão do aplicativo. Então eu criei uma conta do Google e todos podem usar a mesma se quiserem, caso contrário cada um pode criar a sua. Mas então Alexandre, onde é que eu vou para entrar nessa Play Store e para baixar o aplicativo? Então pessoal, vou digitar aqui para vocês, deixa eu vir aqui na frente. Você vai entrar aqui pessoal, em My App, eu estou usando esse modelo de TV Box, mas a maioria é esse modelo, então você vai aqui na aba Meus Aplicativos, você vai até Play Store e ele vai aparecer para vocês assim pessoal, fazer login, aí vocês clicam ali, em fazer login, ela vai fazer uma verificação de dados, depois da verificação de dados vai perguntar para vocês se vocês querem criar uma conta ou entrar com o endereço de e-mail. Nós vamos vir com o nosso controle até aqui a de e-mail e depois disso eu vou deixar na descrição ali o endereço de e-mail que eu vou usar aqui para vocês usarem também, se preferirem. Senão vocês podem descer até onde diz criar conta e cada um criar a sua conta particular. Aqui eu vou utilizar a conta que eu criei aqui. É uma conta só para teste, só para poder acessar mesmo a loja pessoal. Vou fazer isso aqui manualmente, assim com calma, sem cortes. Para o pessoal que tem alguma dificuldade, vai pausando o vídeo aí e vai fazendo também bem tranquilo, sem pressa, né? Pode usar esse mesmo endereço de e-mail aqui, que eu vou deixar na descrição ali. para depois poder ter o acesso à loja de aplicativos, né? Infelizmente o Google não nos deixa acessar a loja de aplicativos, se não tivermos essa conta aqui. Então digitei o e-mail aqui. Agora vamos entrar com a senha. Isso que eu estou fazendo, pessoal, é para que vocês possam, quem ainda não fez, para que vocês possam corrigir a versão do aplicativo, tá? Tem muita gente ali utilizando a versão 4.5.2. E essa versão 4.5.2, ela está com problema. Então a gente precisa desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Por isso eu estou fazendo isso agora. Isso aqui a gente pode deixar desativado. Esse botão zoom, a gente pode deixar desativado. Lembrando que sempre para chegar a esses locais, assim pessoal, é no controle, tá? Para cima ou para baixo, ó. Você vai descendo aonde você quer que o controle vá. Vamos aceitar aqui. E agora ele nos dá acesso à lojinha. Isso aqui é um aviso. Quer ficar por dentro? A gente bota, vamos colocar aqui que não. Não precisamos ser comunicados. E a gente vai então, depois de acessar a loja, a gente vai clicar lá em cima na barra de pesquisas. Vamos rolar aqui para baixo e vamos digitar em letras maiúsculas. As letras I. Nem precisa ser maiúsculas, só mais por dentro. IP. Aí vamos dar espaço aqui. E a palavra gerenciador. Eu comecei a digitar, já apareceu para mim ali, ó. IP gerenciador. Então, é esse aplicativo que nós vamos baixar posteriormente. Mas o intuito deste vídeo aqui, pessoal, era realmente, eu vou voltar aqui, era de fazer vocês entrarem no Google Play, tá? Na Play Store que eu estou falando. Para entrar aqui, precisa ser através de um endereço de e-mail. Então, vocês podem criar o de vocês ou vocês podem utilizar o que eu vou colocar na descrição do grupo aí. Que é um e-mail aberto e facilita aí para o pessoal. Tá ok, pessoal? Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo de como, então, faço para desinstalar e instalar o aplicativo novamente. Tá? Um abraço aí, até mais.